Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos falar sobre a implantação e o futuro dos cursos jurídicos no Brasil. Os primeiros cursos de direito do país foram criados por lei em 1827 e instalados nas cidades de Olinda e São Paulo. Nesse período, sob influência das universidades portuguesas, os currículos eram orientados a formar a elite que iria compor à recém-criada burocracia imperial. Durante a República, iniciou-se um processo de descentralização do ensino do direito. Foram criadas as chamadas faculdades livres, instituições privadas supervisionadas pelo governo. A partir da década de 90, houve uma grande expansão dos cursos jurídicos. Essa democratização do ensino forense, sua interiorização e expansão quantitativa não implicam, no entanto, em melhoria qualitativa. A constatação de falhas na formação fez surgir críticas e levou entidades como a OAB e o próprio Ministério da Educação a adotar medidas com o objetivo de aperfeiçoar o ensino. Mas a polêmica que envolve o assunto está longe do fim. Para debater as origens e o futuro da formação jurídica no Brasil, convidamos o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB, Marisvaldo Cortes, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Brasília, Mamed Saíd, e a professora da Faculdade de Direito da UNB e doutora em Educação, Lucia Félix. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Em 1827, quando os primeiros cursos jurídicos foram abertos no Brasil, o foco da formação recaía principalmente em preparar os estudantes para compor a elite político-administrativa do recém-criado Império. Exatos 190 anos depois, qual é o foco da atual formação jurídica no Brasil? O que nós esperamos hoje é que esse profissional venha para a advocacia, compromissado com a sociedade como um todo, compromissado com a ética, com os princípios morais e principalmente defendendo a sua categoria profissional, mas prestando um serviço de qualidade e um serviço responsável à sociedade como um todo. O que mudou, então, em 190 anos? Muita coisa e principalmente o perfil desse estudante. Se no início da criação dos cursos de direito você tem um perfil muito homogêneo de estudante de direito, homens, homens brancos, homens provenientes de uma elite. Hoje, virtualmente, os cursos de direito no país, nós temos, talvez, no mundo, a maior diversidade em termos de origem, pertencimento étnico, tradições culturais, gênero. E hoje, também, isso é importante que seja dito, uma diversidade no perfil docente. Nós temos, até 20 anos atrás, talvez, uma certa composição muito parecida nesse corpo docente. homens, homens brancos provenientes também das mesmas origens. E hoje isso muda. E eu penso, essa é a minha opinião, nós temos uma riqueza muito mais significativa para trabalharmos a educação jurídica. Por conta disso, o Brasil está nos cursos jurídicos. Professor Mamed, a gente viu, sobretudo a partir da segunda metade da década de 90, uma grande expansão nos cursos jurídicos no país. Nós saímos de 165 cursos em 1991 para um total de 1.237 cursos atualmente. Há, naturalmente, um lado bom nesse salto, que foi a ampliação do acesso e, sobretudo, o processo de interiorização também do ensino jurídico, mas é também o lado ruim, que é a queda drástica no ensino. Esse conjunto de ações em curso, alteração das diretrizes curriculares, o aperfeiçoamento do sistema de autorização e avaliação dos cursos, é capaz de mudar essa realidade? Em que momento o senhor acha que a gente pode conseguir acabar com a chamada crise no ensino jurídico? Veja, quando houve a proclamação da República, voltando um pouco lá atrás, já houve algumas mudanças em relação ao momento anterior, particularmente a queda da disciplina de direito eclesiástico, direito natural, até por conta da separação da Igreja e do Estado de se criar um Estado laico que veio naquele momento histórico. Depois, no início da década de 60, também houve alterações no ensino jurídico, até nós chegarmos a 94, quando houve uma portaria do Ministério da Educação, que promoveu mudanças bastante significativas, ainda que com viés bastante positivista, muito voltado para o aspecto mercadológico e tal. Eu creio que a resolução 9 do Conselho Nacional de Educação de 2004 é que demarca território, no sentido de propor uma formação mais humanística para o bacharel em direito, a inserção de conteúdos na área de sociologia, antropologia, filosofia, que permitisse essa formação humanística e mais abrangente. E aí nós chegamos no momento atual onde há, evidentemente, necessidade de nós avançarmos ainda mais, no sentido de que, como você falou, Luiz, houve uma expansão sem controle, que fez com que nós saltássemos aí para ter 1.200 e tantos cursos, escolas de direito pelo país. Isso se deu, de forma, a meu ver, absolutamente desordenada. E é importante que todos os atores desse processo, de alguma maneira, intervenham. Eu acho que nós podemos mencionar alguma coisa interessante nisso. Sai de cento e poucos cursos para 1.237. Mas quem é que foi autorizado a criar novos cursos? 90% foram criados pela iniciativa privada. Foi a expansão do setor privado. A expansão do setor privado. Isso significa o quê? O curso de direito, por mais que ele tenha, seja um curso que tenha um estudo extremamente profundo em relação a tudo que existe em torno de nós, ele tem um curso operacional, um curso didático, um curso pedagógico, muito diferente do curso de medicina. Nós sabemos disso. De um curso de psicologia, de um curso de engenharia. Então, para a iniciativa, para a iniciativa privada, é importante ter um curso de direito cuja facilidade de rentabilidade financeira é muito maior que um curso de medicina. Será que no país nós temos tantos conflitos assim, que essa quantitativa de faculdade de direito no país resolveria o problema? Ensinando mais de um milhão, hoje nós temos mais de um milhão e 70 mil advogados. Será que isso seria a solução para o problema? Eu acredito que não. Eu acredito que isso precisa de ser repensado. Eu penso que seja importante nós enfatizarmos que esse crescimento de matrículas nos cursos de direito, do número de instituições dedicadas a isso, se dá num cenário de ampliação no mundo inteiro de acesso e permanência à educação superior. Então, no Brasil, como nós tínhamos todo um quadro de busca pelo ensino jurídico... Uma demanda, né? Isso vai ser muito natural que isso vá acontecer num curso que já tem essa busca da sociedade, que já existe toda uma estrutura, né? O estatuto da UAB de 94 prevê os pareceres, o exame da UAB, enfim. Mas eu penso que hoje nós estamos num cenário muito diferente. E eu gostaria de pontuar isso. Hoje, não há uma formação jurídica de qualidade ou suficiente, eu diria, se um estudante, ainda durante a sua graduação, ele é exposto a experiências de pesquisa e experiências de extensão ao lado do ensino. Então, as instituições têm que ter uma infraestrutura disponível para isso e um quadro docente capacitado a propiciar essa formação que seja uma formação rica, uma formação adequada e uma formação associada com as mudanças profundas que o mundo e a sociedade brasileira sofreram ao longo desses últimos 20 anos. A senhora bate também muito na questão da dedicação exclusiva dos professores, que é um problema também que influencia diretamente na qualidade dos cursos, né? É, você tem que ter um grupo de docentes, pelo menos um grupo de docentes, que tenha disponibilidade para dedicar o melhor de seus esforços à formação de seus estudantes. É importante registrar que essa expansão se deu sem que se obedecesse o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Porque, sejamos francos, a esmagadora maioria das escolas privadas não desenvolve atividades de natureza extensionista e muito pouca pesquisa. Sem isso, nós vamos ter sempre o ensino jurídico capenga. Muito bem. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva, falando sobre a implantação e as perspectivas dos cursos jurídicos no Brasil. Professora Lucia, até 1963, para exercer a advocacia, no Brasil bastava apenas ter a graduação em direito. A partir desse ano passou a ser necessário o exame da ordem. Essa obrigatoriedade do exame para exercício profissional ainda é objeto de muito questionamento por distintos setores da sociedade. Tem muita gente que defende modelos distintos, que não exigem o exame, como é o caso do modelo europeu, por exemplo. E eu queria citar brevemente aqui um trecho de um artigo do professor da UNB, Alexandre Veronese, que diz o seguinte, que o exame da ordem tende a moldar os cursos de graduação e que, segundo ele, os conteúdos externos ao exame tendem a ser menos priorizados, o que coloca em risco a inovação na educação jurídica. A senhora concorda com essa avaliação? Qual é a visão que a senhora tem do exame da ordem? Para onde vão os nossos egressos? Nós temos uma certa ideia, quando eles são muito bem-sucedidos, ou mudam de área e se tornam conhecidos nessas outras áreas. Mas não há uma segurança de nós dizermos, afinal de contas, a formação jurídica que nós estamos propiciando, ela tem sido eficaz no sentido das pessoas se profissionalizarem na área de direito? Então, na falta de outros parâmetros, nós temos o ENAD, nós temos a avaliação dos próprios cursos, mas nós temos poucos, nós temos poucos, na verdade, pouca percepção da qualidade e da diferença entre os nossos cursos. Então, o exame de ordem, ele funciona como um grande indicador e comparativo, não é? Porque nós adoramos comparações. Então, ele permite uma comparabilidade entre os cursos. Mas eu penso que existe um superdimensionamento, aí me associo com a crítica do professor Mironese, no âmbito interno desses cursos, ou seja, nós não podemos mudar nada, não podemos inovar, porque um dia nossos estudantes farão o exame de ordem. E é uma má compreensão, porque eu penso que um estudante que tem uma formação média, ele está plenamente capacitado a ser aprovado no exame de ordem. E eu penso que isso serve também muito para que os cursos fiquem numa zona de conforto, ou até, vou usar uma palavra mais dura, mas é isso, numa zona de uma certa mediocridade, em termos de inovação, quando nós não inovamos, nós estamos perdendo muitas possibilidades, muito potencial, e com essa, brandindo essa justificativa, ah, mas olha o exame de ordem, um estudante bem preparado, que conheça, que conheça o direito minimamente, que saiba, que conheça a língua portuguesa, que saiba se expressar devidamente, eu tenho muita convicção que não vai ter nenhuma maior dificuldade de ser aprovado no exame de ordem. O exame de ordem, ele não é uma coisa dificílima, enfim. Não é um bicho de sete cabeças. É, não é um bicho de sete cabeças, de jeito nenhum. O exame de ordem, ele é originário da Lei 4.215, de 1963. Um período complicado, inclusive, do ponto de vista político. Em razão de quê? Porque o profissional que chegava ao mercado, às vezes, e a profissão, ela difere do fato de vir como bacharel, pura e simples, abarcava uma série de profissões que eu abarca hoje. Hoje nós temos, seguramente, a possibilidade de dizer que nós temos 220 oportunidades profissionais que o curso de direito propicia. Uma delas, inclusive, é a docência universitária. O exame de ordem é o curso de direito. O exame de ordem hoje, ele é regulado pelo provimento 144-2011, que disciplina o quantitativo de questões que vão ser ministradas durante o exame, vão ser cobradas durante o exame. A ordem cobra, diferente no exame daquilo que foi ministrado no ambiente educacional, no ambiente das faculdades, não. Aquilo que foi ministrado durante os cinco anos, a ordem cobra, inclusive, com questões de ética, direitos humanos, estatuto da criança e do adolescente, e daí vai. Eu até falo que esse concurso, às vezes, é extremamente flexível, porque de 80 questões, até então, nós só iríamos 100 questões. Hoje nós temos 80 questões. O cidadão que acertar 50% ou 40% das questões, ele vai para o segundo momento. Segunda fase. Na segunda fase do exame de ordem. Na segunda fase, ele escolhe a prova que ele vai fazer, a prova dissertativa que ele vai fazer. Da área específica. Da área que ele escolheu, específico. Portanto, elimina uma série de outras possibilidades. Ele não logrando o êxodo da segunda fase, ele ainda tem a repescagem para o outro exame de ordem, sem a necessidade de submeter a primeira fase. Então, veja bem, se você tem 80 questões, ele acerta 40 questões, ele ficou sem acertar 40 questões. Onde? Eu acho que o exame seria extremamente duro, extremamente, diria, puxado até nesse sentido, se tivéssemos que acertar 60%, 65% das questões. Então, veja bem, onde está a deficiência? Na qualidade do ensino oferecido pelas instituições que militam, que têm, que disponibilizam e que têm o curso de direito. Esse é o grande complicador. E digo mais, a qualidade do ensino lá atrás, hoje aqui, eu descobri, e permitam-me fazer esse comentário aqui, talvez a professora e o professor também não conheçam, e também o próprio Luiz, é o seguinte, nessas avaliações que nós fazemos, as instituições que vão lá no Conselho Federal da Ordem, no pedido de reconhecimento, uma informação interessante, quando você não tem, a pergunta é essa, quando você não tem o número de candidatos para o vestibular, suficiente para formar a primeira turma, como é que vocês fazem? Não matricula o aluno, o estudante? Sim, nós matriculamos. E como é que vocês não têm uma turma, se vocês têm matricular 13 alunos, 15 alunos, como é que vai fazer? Tem uma turma de 15 alunos, uma instituição privada? Não, professor, nós fazemos um ensalamento. O que é isso, o ensalamento? É curioso. O que é isso, o ensalamento? O ensalamento é o seguinte, professor, ele matriculou, mas acontece que nós temos vaga no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto período. Então ele vai fazer uma disciplina do segundo período, outra do terceiro, outra do quarto e do quinto período. Aí eu fico até um tanto quanto assustado, porque eu nunca vi uma criança nascer correndo. E os pré-requisitos? Os pré-requisitos foram para o espaço. E aí você aprende lá na frente, depois aprendeu para trás, né? Quer dizer, primeiro eu aprendo a correr, depois eu aprendi a engatear. É um negócio complicado. Então isso é o reflexo da qualidade do ensino. Isso vem aonde? Qual é o medidor disso? O exame de ordem. É você ver os indicadores. As instituições que têm um quadro docente, um tempo integral, um quadro docente composto de mestres e doutores, que estão na universidade lá o tempo todo, dedicação exclusiva, Esses estudantes, em média 60% a 70% passam o exame de ordem. Posso dar um exemplo, professor? As instituições... Pois é, professora. Exatamente nessa linha que o senhor menciona, a Universidade Federal Rural do Semiárido foi a segunda colocada nos resultados nacionais. E tem exatamente esse perfil que o senhor se refere. E são professores que fazem até um doutorado internacional conosco, a UNB, mas são professores mestres mais dedicadíssimos. Que estão lá. Segundo lugar nacional. Não é só o aulismo, é a orientação depois da aula, é a pesquisa. Exatamente. É a utilização de uma segunda língua, estudar o estudo direito comparado. Isso tudo tem reflexo. Agora, quais são as disciplinas novas que nós achamos que poderiam, nesse mundo moderno, atual, poderiam acontecer? Olha, mas tem uma coisa complicada. O programa da justiça é hoje virtual. O estagiário, como é que ele vai fazer um estágio virtual sem poder ter acesso a esse sistema do poder judiciário? É algo complicado. Mas eu acho que o exame de ordem, ele atende a finalidade, sim. A ordem não só entende que ele é essencial para que possa contribuir para a formação acadêmica do estudante de direito. Ele é um filtro, sim, nós não negamos isso, mas entendemos que ele é essencial. E, sem o exame de ordem, nós teríamos uma dificuldade ainda maior na relação do profissional com o mercado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com a Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. No programa de hoje, falamos sobre a criação e o futuro dos cursos jurídicos no país. O professor Mamed foi lembrado aqui no bloco anterior que a estrutura curricular dos cursos jurídicos no Brasil é definida pela resolução número 9 do Conselho Nacional de Educação. Essa resolução já prevê que o projeto pedagógico das escolas deve ter espaço para necessidades locais e regionais, interdisciplinaridade e integração entre prática e teoria. Por que o senhor acha que mesmo com essa previsão os cursos ainda apresentam tantos problemas? Se os cursos apresentam problemas é porque certamente os mecanismos de fiscalização e controle estão frouxos. Não estão sendo aplicados devidamente. Por exemplo, o número de vagas ociosas na maior parte das faculdades de direito é evidente. Existe nas escolas privadas, nas públicas não existe vaga ociosa. A gente até costuma brincar, nós não temos evasão, nós temos invasão. Porque, por exemplo, aqui para a UNB vem muito aluno, né, por força e nós temos que abrir vaga para ele porque ele tem direito, o pai veio para cá para exercer algum cargo no setor público e tal. Ele no estado de origem cursava uma universidade pública e nós temos que abrir vaga. Mas nas escolas privadas, a nível nacional, o número de vagas ociosas é imenso. Então, em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, veja, a resolução é de 2004. Lá se vão 13 anos. Então, eu creio que, a par de todas as mudanças que ocorreram, às quais a professora Lucia se referiu, já é hora, sim, de nós reavaliarmos como que devem ser estabelecidas essas diretrizes no sentido de dar maior autonomia para o corpo discente, uma formação mais plural, mais diversa, uma visão crítica mais acentuada. Como é que a extensão e a pesquisa podem ser desenvolvidas de forma mais acentuada para que nós não fiquemos apenas na sala de aula, para que a carga de leitura aumente, para que o número de seminários de atividades extra-classes se intensifique. E quando eu falo de atividade extra-classes, eu falo de atividades sob controle docente, com plano de estudo, com processo de avaliação. Não é uma coisa solta, mas para realmente nós sairmos daquele monólogo da sala de aula em que a formação do bacharel em Direito supostamente vai se dar apenas através de métodos de ensino. Doutor Marisvaldo, a OAB tem tido um papel muito importante na discussão sobre a atualização da resolução número 9 do Conselho Nacional de Educação. Anos atrás, se eu não me engano, dois ou três anos atrás, a OAB mandou um relatório com uma série de propostas. Eu queria que o senhor brevemente nos dissesse quais são os principais pontos dessa proposta que a Ordem encaminhou para o MEC, no sentido de melhorar, digamos assim, as diretrizes curriculares. A Ordem já realizou duas audiências públicas e nós queremos, se for para aprovar, se é para que seja aprovada a resolução proposta hoje pelo CNE, que está em discussão no CNE, e que é uma proposta originária, pensamos nós, do próprio Ministério da Educação, era preferível que se mantivesse a resolução 09. Porque o que se está fazendo é com o discurso de que diretriz não é currículo mínimo. Portanto, diretriz dá às instituições de ensino como um todo, no geral, a possibilidade de criar disciplinas que atendam questões de ordem regional, questões locais daquele momento, a situação política, a situação, inclusive, de novas disciplinas que pudessem atender hoje a modernidade mundial, principalmente o meio de comunicação social e tudo mais. Mas não é isso. O que nós queremos é que as disciplinas fossem garantidas. A primeira proposta de renovação dessa resolução por parte do CNE propõe a reduzir o curso de sim para três anos. Depois recolheram para quatro anos. Depois de várias reuniões que participamos no âmbito do CNE, e aí nessas reuniões havia uma discussão, várias das discussões foram acirradas. E aí voltou, vamos no seguinte, vai ficar em cinco anos, não vamos mexer nisso, mas a carga horária é 3.700 horas, e por sugestão de alguém do MEC, essa carga horária de 3.700 horas poderia ser cursada entre os três períodos em tempo integral. Com dois anos e meio, três anos, se ele conseguiu formatar a carga horária de 3.700 horas, que, repito, é a carga horária mínima, ele concluiria o curso. Mas não é isso que se quer, porque você estaria desprezando uma certa fatia da sociedade que trabalha, que tem atividades outras, porque aquele que não tem atividade, nós estaríamos votando a elitizar o curso, porque aquele cidadão que não trabalha pode estudar de manhã, de tarde, à noite, né? Ele tem esse espaço temporal todo. E aí isso teria um prejuízo acadêmico, um prejuízo do conhecimento. O que a ordem busca nesse momento é a inserção de disciplinas tais como direito eleitoral, direito presidenciário, estatuto da criança e do adolescente, e ainda a história, uma disciplina étnica, que seria história e cultura afro-brasileira. E com toda a certeza, melhorando o conhecimento, melhorando a qualidade, melhorando o profissional que a sociedade virá receber. Professora Lucia, como é que a senhora vê essa questão da atualização do marco jurídico? É claro, nós não podemos, em 190 anos, não termos mudado nada, estarmos ainda lá com os estatutos do Visconde de Cachoeira. Mas eu tenho, professor Marisvaldo, com toda a vênia, com a sua experiência fascinante, uma perspectiva diferente. A questão de nós pensarmos em novas disciplinas, eu penso que é um correr um pouco atrás do vento, porque sempre nós vamos ter novas questões, novos problemas, temas que os nossos estudantes têm que, pelo menos, serem apresentados a eles. Então, eu penso que o que essa proposta, a nova proposta traz, é alargar o elenco de competências do estudante e habilidades, que nós imaginamos, e ainda é um elenco ainda modesto, mas pelo menos é mais amplo que a resolução anterior. E ainda uma outra preocupação, a preocupação com o ensino à distância. Imagine que hoje, com 20% da possibilidade do total de carga horária a ser ministrado por curso, já é prejudicial para o conhecimento. Imaginemos nós, então, que se um curso de direito com 100% é ministrado à distância. Hoje, no MEC, segundo informações do próprio MEC, tramita 58 processos, tramitam 58 processos, de pedido de autorização de criação de curso de direito no Brasil, de lá fora, 100% à distância. Quer dizer, é um outro nível de preocupação, e isso poderá constar dessa nova proposta de resolução. E é uma preocupação não só da UAB, a UAB sim, mas de toda a coletividade, de todos os pensadores que trabalham dia e outurnamente em favor e preocupados com o direito. Infelizmente, infelizmente mesmo, nosso tempo acabou. Nós agradecemos a presença dos convidados, o presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da UAB, Marisvaldo Cortes, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, professor Mamédia Saíd, e a professora da Faculdade de Direito da UNB e doutora em Educação, Lucia Félix. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.